Inscreva-se em nosso canal para ser notificado de mais vídeos e não se esqueça de curtir nossos vídeos. Ira agora quer construir uma nova vida para si mesma e ficar longe de Oron e sua família. Oron segue Ira todos os dias e sempre segue Ira. Um dia, enquanto Oron estava seguindo Ira, ele confronta Ira e diz venha comigo agora. Ira olha para Oron e diz não vou mais com você e vou fazer uma vida para mim e estou muito feliz aqui. Oron olha para Ira e diz que você não precisa de nada e eu posso fazer qualquer coisa por você. Oron ainda mostra poder para Ira e ainda vê Ira como sua propriedade. Ira olha para Oron e diz que não sou mais seu escravo e não quero ir com você. Ira está muito ansioso para fugir de Oron e começar uma nova vida. Oron olha para Ira e diz que você não virá mais comigo. Ira olha para Oron e diz que agora estou tão cansada de você e de sua família e quero viver minha própria vida. Ira olha para Oron e diz que não quer a ajuda de ninguém. Oron está prestes a perder a fé em Ira e começa a entender que Ira não virá mais. Oron olha para Ira e pergunta se você não vem comigo. Ira diz a Oron que estou muito cansado agora e não irei com você. Oron está muito chateado, mas não quer mais impor isso a Ira e não insiste mais em Ira. Oron lentamente começa a sair do lado de Ira. Você acha que Ira não vai mais voltar para a mansão? Você acha que Ira vai morar em outro lugar agora? Você acha que Oron conseguirá trazer Ira? O que a Fifa fará após essa decisão e se tornará a nova dona da mansão? O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Para ficar por dentro de mais vídeos, siga-nos e inscreva-se em nosso canal. E não se esqueça de deixar um like. Obrigado por nos assistir e divirta-se. E inscreva-se em nosso canal para ficar sabendo de mais vídeos e não esqueça de curtir nossos vídeos. Ele largou o filho de novo e diz que não quer mais viver com os maduros. Oron sente muita falta do descanso e quer saber para onde ele foi. Enquanto isso, Eda vem ao caso e quer agradar-lhe e ter aquela escola na ausência de Ira. Maduro sabe que Eda é uma cobra e nunca dá uma cara para Eda. Eu faria tudo ao meu alcance para diminuir o desejo de ter Eda amadurecendo por um momento e de me aproximar dela. Enquanto isso, Oron encontra uma prova e nesta memória flezes estão todas as maldades e todas as cobras que Eda fez. Chamou a Eda madura para o seu lado e disse que queria conversar com ela sobre uma coisa. Eda acha que Orkun vai falar de um bom assunto e vai feliz até o filho. Eda pergunta o que aconteceu com o filho e o que você quer falar comigo. Você se lembra de olhar para Orkun Eda e mostrar o pendrive na mão para Eda? Você fez isso e eu vou te perguntar uma vez. Eda diz covarde e não sabe o que dizer. Eda olhou para o filho e eu fiz isso. Eda e seu filho estavam em uma situação ruim e os esforços de Eda para pegar seu filho estão lentamente chegando ao fim. Orkun agora entende que Ira é completamente inocente e que esses jogos são julgados por Eda e as pessoas próximas a ele. Ele costumava dizer que tinha que voltar para a mansão de Ira. Eda olhava para o filho e dizia que estava muito chateada e arrependida de ter feito isso. Eda tinha muito ciúme de Ira e por isso queria que Ira saísse da mansão. Ele vai pedir desculpas a Eda? O que vai acontecer? Siga-nos para ser informado sobre mais vídeos. Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de nos curtir. Obrigado por nos assistir e divirta-se. Inscreva-se em nosso canal para ser notificado de mais vídeos e não se esqueça de curtir nossos vídeos. Ira agora quer construir uma nova vida para si mesma e ficar longe de Orkun e sua família. Orkun segue Ira todos os dias e sempre segue Ira. Um dia, enquanto Orkun estava seguindo Ira, ele confronta Ira e diz venha comigo agora. Ira olha para Orkun e diz não vou mais com você e vou fazer uma vida para mim e estou muito feliz aqui. Orkun olha para Ira e diz que você não precisa de nada e eu posso fazer qualquer coisa por você. Orkun ainda mostra poder para Ira e ainda vê Ira como sua propriedade. Ira olha para Orkun e diz que não sou mais seu escravo e não quero ir com você. Ira está muito ansioso para fugir de Orkun e começar uma nova vida. Orkun olha para Ira e diz que você não virá mais comigo. Ira olha para Orkun e diz que agora estou tão cansada de você e de sua família e quero viver minha própria vida. Ira olha para Orkun e diz que não quer a ajuda de ninguém. Orkun está prestes a perder a fé em Ira e começa a entender que Ira não virá mais. Orkun olha para Ira e pergunta se você não vem comigo. Ira diz a Orkun que estou muito cansado agora e não irei com você. Orkun está muito chateado, mas não quer mais impor isso a Ira e não insiste mais em Ira. Orkun lentamente começa a sair do lado de Ira. Você acha que Ira não vai mais voltar para a mansão? Você acha que Ira vai morar em outro lugar agora? Você acha que Orkun conseguirá trazer Ira? O que a FIF fará após essa decisão e se tornará a nova dona da mansão? O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Para ficar por dentro de mais vídeos, siga-nos, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de deixar um like. Obrigado por nos assistir e divirta-se. Inscreva-se em nosso canal para ser notificado de mais vídeos e não se esqueça de curtir nossos vídeos. Ira agora quer construir uma nova vida para si mesma e ficar longe de Orkun e sua família. Orkun segue Ira todos os dias e sempre segue Ira. Um dia, enquanto Orkun estava seguindo Ira, ele confronta Ira e diz venha comigo agora. Ira olha para Orkun e diz não vou mais com você e vou fazer uma vida para mim e estou muito feliz aqui. Orkun olha para Ira e diz que você não precisa de nada e eu posso fazer qualquer coisa por você. Orkun ainda mostra poder para Ira e ainda vê Ira como sua propriedade. Ira olha para Orkun e diz que não sou mais seu escravo e não quero ir com você. Ira está muito ansioso para fugir de Orkun e começar uma nova vida. Orkun olha para Ira e diz que você não virá mais comigo. Ira olha para Orkun e diz que agora estou tão cansada de você e de sua família e quero viver minha própria vida. Ira olha para Orkun e diz que não quer a ajuda de ninguém. Orkun está prestes a perder a fé em Ira e começa a entender que Ira não virá mais. Orkun olha para Ira e pergunta se você não vem comigo. Ira diz a Orkun que estou muito cansado agora e não irei com você. Orkun está muito chateado, mas não quer mais impor isso a Ira e não insiste mais em Ira. Orkun lentamente começa a sair do lado de Ira. Você acha que Ira não vai mais voltar para a mansão? Você acha que Ira vai morar em outro lugar agora? Você acha que Orkun conseguirá trazer Ira? O que a FIFA fará após essa decisão e se tornará a nova dona da mansão? O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Para ficar por dentro de mais vídeos, siga-nos e inscreva-se em nosso canal. E não se esqueça de deixar um like. Obrigado por nos assistir e divirta-se.